O Flamengo mete outra cipuada no Olímpia e está na semifinal. Alguém segura esse time, Chico. O Flamengo não vai parar de golear mais os times, não. Tá fazendo mais gol que a Volkswagen. Primeiro jogo foi 4x1 lá dentro. Tá tão fácil que até Vitinho fez. Que onda é essa, meu irmão? Autoriza o árbitro. E o primeiro ataque foi deles. Jogada pela esquerda, cruzamento, mas Léo Pereira tira. Agora foi um cruzamento na área do Olímpia, mas o goleirão deu um bufete nela. O Flamengo quase abre o placar com ele, Gabi Poker, mas estava impedido. Olha isso, João. O carequinha lança pra Rodinei sozinho, vê Gabi Poker na área e manda pra ele empurrar pra dentro. Renatão gostou. Segura aí, negada, que a cipuada tá começando agora. Mais um ataque ligeiro do Flamengo. O carequinha vai atrás dela e toca pra Rascaeta botar na moleira de patati patamar. 2x0. Ixi, o Olímpia tinha que fazer uns 15. Mas eles são valentes. Chibata, mas valente. Ainda puxou uns dois ali antes de fazer o gol. Recalque diminui, 2x1. Beijinho no ombro, por recalque passa longe. Recalde, demência. Mas eu quero dizer recalque. Segundo tempo. A Rascaeta manda na área e começa um jogo de totó danado. Aí a bola sobra pra mal, derrama da gávea, 3x1. Gabi quer tanto ser artilheiro que ele tenta impedir o gol de Arão. Sai, 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 sai. É brincadeira, eles são passos. Olha esse chute de Rodney. Desviou na orelha de alguém ali e quase engana o goleiro. E como quem não faz leva peia e quem faz continua fazendo. Só faltava um contra. Salcedo. Ei, Laiá. Ainda teve essa mulherada de Pedro Queixada, mas foi fraquinha. Mas Gabi Poker tava danado e faz o segundo dele, 5x1, Urubu. Renatão tava rindo à toa dançando vira-vira. No final do jogo, Perninha Nevosa ainda perde um gol sozinho. Mas já tá bom, né, Chicó? Tá sim, João. O Olímpia saiu mais perdido que Filho de Keng em Dia dos Pais. É, o Gabi quis evitar o gol meu ali, mas eu falei pra ele, ô, tu tem 10 gols, eu só tenho 2. Aí ele falou, ah, beleza então. Boa noite a todos. Eu não consegui fazer mil gols como jogador, mas quero conseguir como treinador. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha dos classificados da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional.